Olá! Estamos começando mais um Boletim UFPR, com os destaques da semana na Universidade. A Feira de Cursos e Profissões 2023 está chegando, e as escolas já podem agendar sua visita. O evento será realizado dos dias 1 a 4 de junho, no Complexo da UFPR, em Piraquara. Os dois primeiros dias de feira, 1 e 2 de junho, serão destinados exclusivamente à visitação de escolas, instituições e educacionais, com horário marcado. Para realizar o agendamento, as escolas devem se cadastrar até o dia 11 de maio, no site prograde.ufpr.br.curseaffair. Para conferir o regulamento completo, acesse o QR Code aí na tela. A Diretoria de Desenvolvimento e Integração dos CAMP, a Integra, está com um edital aberto para inscrição de bolsistas e voluntários no projeto de extensão Universidade na Escola. O projeto, que estimula a democratização do ensino superior, conta com 4 vagas para bolsistas e 12 vagas para voluntários. Podem se candidatar estudantes dos cursos de graduação do Campos de Andaya do Sul e do setor Palotina da UFPR. A carga é de 8 a 12 horas semanais e as inscrições vão até o dia 7 de maio. Você pode conferir o edital com todas as informações pelo QR Code aqui embaixo ou pelo site integra.ufpr.br.editais. Estão abertas as inscrições para empreendimentos que desejem participar da Feira de Economia Popular Solidária, que ocorre durante a 75ª Reunião Anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A feira tem como objetivo difundir práticas de consumo consciente e responsável, visando a solidariedade e a sustentabilidade. Para se inscrever, os trabalhadores devem ser integrantes dos chamados empreendimentos econômicos solidários, que são comércios voltados para os princípios de colaboração, autogestão, promoção da solidariedade e consumo consciente. As inscrições vão até o dia 22 de maio. Para mais informações, acesse o edital completo pelo QR Code aí na tela. Você já se perguntou quais caminhos a nossa língua portuguesa tomou para chegar à forma como conhecemos ela hoje? Ou quais são suas raízes e adaptações? O novo episódio do Estado da Arte traz a trajetória do português ao longo da história, em uma conversa com Caetano Galindo, professor do Departamento de Literatura e Linguística da UFPR e autor do livro Latim em Pó. Confira o episódio pelo QR Code na tela ou acessando as redes sociais da UFPR TV. O Boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe as nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho